Vou ensinar pra vocês hoje o que é que frita o ovo. Você deixa a panela esquentar bem, tá ligado? Repare não, que a panela é velha mesmo, tô nem aí. Aí o que você vai fazer, amigo? Você vai botar uma colher de manteiga, assim, tá ligado? Aí, tá caralho!